Eu quero saber, vocês querem participar de uma aventura? Eu adoro conhecer lugares novos, observar os animais. Isso é muito legal! Quantos lugares lindos! Isso é incrível! Essa brincadeira é muito legal! Acho que eu tô cansado. Já sei! Vou preparar um lanche pra gente repor as energias. Eu tive uma ideia! E se a gente fizer aquele queijo gostoso que o vovô faz na fazenda? É! Pode ser queijo mussarela? Claro, Júpiter! Vai ser muito divertido! Saindo um sanduíche de queijo... Será que a Lua é feita de queijo? Não sei! Mas eu quero saber! E se a gente fizer de conta que era astronauta e fosse visitar a Lua? Uau! Que delícia! Plutuar aqui no espaço! Onde é que a gente tá? Na Lua! Vocês estão na Lua! Que incrível! Essa é a melhor experiência de todas! Eu quero saber! Vocês querem participar de uma aventura? Eu adoro conhecer lugares novos! Observar os animais... Isso é muito legal! Quantos lugares lindos! Isso é incrível! Essa brincadeira é muito legal! Acho que eu tô cansado! Já sei! Vou preparar um lanche pra gente repor as energias! Eu tive uma ideia! E se a gente fizer aquele queijo gostoso que o vovô faz na fazenda? É! Pode ser queijo mussarela? Claro, Júpiter! Vai ser muito divertido! Saindo um sanduíche de queijo... Será que a Lua é feita de queijo? Não sei! Mas eu quero saber! E se a gente fizer de conta que era astronauta e fosse visitar a Lua? Uau! Que delícia! Plutô é aqui no espaço! Onde é que a gente tá? Na Lua! Vocês estão na Lua! Que incrível! Essa é a melhor experiência de todas! Esse é o show da Luna! Luna, Luna! Esse é o show da Luna! Tudo que a pergunta a Luna faz! Porque a Lua vem de casa e a estrela cadente! Porque a gente perde dente! Será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente! Abacaxi não tem semente! Tudo que a pergunta a Luna faz! Esse é o show da Luna! Luna, Luna! Aloha, Luna! Olha como tá ficando! Tá muito lindo mesmo! Aloha, Júpiter! Aloha? Aloha quer dizer oi e tchau! É, mas também pode ser outras coisas como amor, energia e vida! Deve ser muito legal morar aqui, né? Eu adoro! Quase nunca faz frio e eu posso ir pra praia quando eu quiser! Se eu morasse aqui, se eu morasse aqui, eu ia pra praia todo dia! Aloha! Aloha! Cláudio, eu fiz uma pra você também! Luna, vamos pra praia! Boa ideia, Júpiter! Boa ideia, Júpiter! Boa ideia, Júpiter! Que praia linda! É! E o mar tá muito bom pra gente surfar hoje! Olha só aquela onda! Ainda bem que a gente trouxe nossas pranchas! Você sabe surfar? Sim! Eu surfo desde muito pequena com os meus pais! Ensina a gente! Por favor, ensina! Acho que o Cláudio não tá gostando do mar! Bom, o jeito mais fácil de aprender a surfar é começar deitado! Assim, ó! Que legal! Eu quero surfar também! Isso! Agora, fica um pouco mais pra frente na prancha! E quando a onda vier, vocês remam! Puxa! Tudo bem! Ainda tem muita onda pra pegar! É mesmo! Mas por quê? Porque no mar é assim, ué! Tem sempre uma onda depois da outra! É! Mas por quê? As ondas nunca param pra descansar? Nem um pouquinho? Afinal, de onde vem as ondas? Eu quero saber! Eu quero muito saber! A onda que bate aqui na praia volta pro mar e depois! Ela deve ir pra outra praia, né? E se as ondas se perderem no meio do caminho? Eu acho que quando a onda quebra, ela acaba mesmo! Mas de onde vem tanta onda? Eu acho que ela se forma lá do meio do oceano! Mas o que será que acontece por lá? Já sei! A onda nasce quando a baleia mergulha! Meu ondas! Será? Já sei! Vamos fazer um experimento! Lá vai a onda! Isso foi legal! Mas não ficou parecido com uma onda do mar! É, foi no máximo uma marola! Uma onda é bem diferente! Eu acho que nosso surfista não vai pegar nenhuma onda aqui! Boa ideia, Cláudio! Agora a água tá mexendo! Mas a onda não tá quebrando do mesmo jeito que a gente vê na praia! É mesmo! Nenhuma onda! A gente precisava agitar mais esse mar! Boa ideia! Homem ao mar! Yolana! Sua mãe veio te buscar! Ah, mas já! É, mas você pode voltar depois! Até mais tarde, Yolana! Aloha! Não tem nenhuma onda pra você hoje, surfista! Mas pra gente tem! Hã? Lá na praia! Vamos fazer de conta que a gente era surfista! Aí a gente pode surfar nas ondas! Eu quero surfar! Isso! E descobrir de onde vem as ondas! Somos surfistas! É! E eu tô alto! Ai, meu Deus! Cadê minha boinha? Tá tudo bem, Júpiter! Estamos de colete salva-vidas! É mesmo! É, mas... Cadê as ondas? Eu não tô vendo nenhuma onda! Mas está ventando muito aqui! Isso é uma onda? Mas não é possível! Cadê as ondas? Ah, eu tava tão afim de surfar! Eu queria saber como nascem as ondas! Mas como a gente vai fazer isso se não tem nenhuma onda no mar? Ah, e se a gente seguir essa mini onda e ver onde ela está indo? É, talvez ela leve a gente até a mãe dela, que deve ser uma daquelas ondas bem gigantes! Ela tá ficando maior! Mas ela é muito rápida, não dá pra alcançar! Olha, tem outra vindo atrás da gente! Ela não tá muito grande, mas eu acho que dá pra surfar! Uhul! A gente tá surfando! Uhul! Essa é a melhor experiência de todas! Mas será que essas ondas nasceram por causa do vento? Igual aquela primeira? Acho que sim! Olha, elas estão vindo do mesmo lugar! Então é o vento que faz as ondas? Ai, da frente! Ai, eu trapecei! Trapeçou? Cuidado, galera! Uhul! Agora! Onda, 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 tchum, 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 as ondas se quebram Onda, 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 tchum, 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 as ondas se quebram As ondas nascem no mar Longe da praia, no alto mar Tudo com lar ou redonda Onda, 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 e na praia vão quebrar Tchum, 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 as ondas se quebram Tudo com lar ou redonda Onda, 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 e na praia vão quebrar Tchum, 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 as ondas se quebram Surfistas e crianças adoram todas as ondas que se formam Londas ocultas são legais 么, turvos também são demais Onda, 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 tchum, 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 as ondas se quebram As ondas se formam no alto mar por causa do vento. E quebram na praia porque é mais raso. É, mas antes de elas quebrarem, a gente surfou nelas. Boa, Cláudio. Muito bem, surfistas. Agora vamos tomar uma água de coco para refrescar. Vocês devem estar cansados depois de tanto surf. Valeu, eu tô. É, a gente surfou muito hoje. Como vocês aprenderam rápido a surfar? Vocês precisam dar umas dicas pra gente. O segredo é remar bastante pra conseguir entrar na onda na hora certa. Isso, antes da onda quebrar. Ah, é, e o equilíbrio. Muito bem, agora estou pronto pra cair no mar. Mas antes a gente quer mostrar pra vocês o show das ondas. Um show? Que legal! Que legal! A loja! Aloha! Aloha! Obrigado! Música Música Tchum, tchum, tchum As ruas que na praia vão quebrar Muito bem Parabéns Ficou muito legal, Luna Adorei o show Nhanhoma Obrigada, Cláudio Que concha linda Dá pra ouvir o som do mar Pensando bem Por que será que dá pra ouvir o mar nas conchas? E de onde vem as conchas? Do que que elas são feitas? Por que algumas conchas tem bichinhos dentro e outras não? Ai, são tantas perguntas! O dia é de sol E Luna, Júpiter e Cláudio tem um convite Brincar com a incrível linha de bicicletas Nátor O show da Luna Lindas bicicletas para todas as idades Que vêm com super adesivos E deixam a brincadeira ainda mais divertida E tem também um super triciclo Essa é a melhor experiência de todas! Linha de bicicletas o show da Luna O faz de conta começa agora! O dia é de sol E Luna, Júpiter e Cláudio tem um convite Lá vamos lá! Brincar com a incrível linha de bicicletas Nátor O show da Luna Linda as bicicletas para todas as idades Que vêm com super adesivos E deixam a brincadeira ainda mais divertida E tem também um super triciclo Essa é a melhor experiência de todas! Linha de bicicletas o show da Luna O faz de conta começa agora! Esse é o show da Luna Luna, Luna Esse é o show da Luna Tudo que a pergunta a Luna faz Porque a luz acende Cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente Será que existe o doente? Dá pra andar de trás pra frente Abacaxi não tem semente Tudo que a pergunta a Luna faz Esse é o show da Luna Luna, Luna Um recadinho do algodão Oba, amarelinha! Luna, posso brincar também? Pode sim! Mas antes tem que limpar o pé de lama É só passar o seu pé na grama Assim, ó Assim? Uhum! Positivo! Agora é a sua vez, Júpiter! Doutora Jani! Oi, crianças! Olha, o algodão e o Cláudio estão se cheirando Brincando de amarelinha, não é? Sabe, quando eu tinha a sua idade Eu era a melhor da minha turma na amarelinha É mesmo? Você quer brincar com a gente? Hum! É melhor a gente ir embora Parece que alguém aqui está com fome Uau! Já está na hora do almoço É melhor ir para casa também Tchau, Alice! Tchau! Tchau, pessoal! Já, já eu volto Tchau, Doutora Jani! Tchau, algodão! Até mais! Olha o algodão! Por que será que ele faz isso? Vai ver ele quer cavar um buraco Negativo, Júpiter! Cachorros cavam usando as patas da frente Ele está usando as patas de trás Olha! Talvez ele queira brincar de amarelinha Então ele está limpando a patinha Agora parece que tem alguma coisa coçando Será? Tenho quase certeza Será que é isso mesmo? Vamos investigar! Não estou vendo nenhuma lama Mas se ele não estava com a pata suja O que será que ele estava fazendo? E por que ele estava se coçando nas plantas? Eu quero saber! Eu quero muito saber! Eu quero saber Por que o gato mia Verde por fora, vermelho Por dentro é a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que está acontecendo Eu vou descobrir Eu vou descobrir Como é que a gente vai descobrir Por que o algodão estava fazendo aquilo Com as patinhas dele? Ele também estava coçando Assim, ó Isso mesmo! Hum... Acho que eu tenho uma ideia Nós vamos até o pet shop O algodão pode ajudar a gente Com um super experimento especial É bom! Oi, crianças! Que ótima surpresa! A brincadeira de amarelinha já acabou? A gente viu o algodão fazendo uma coisa E a gente veio aqui descobrir Por que ele estava fazendo essa coisa Ah é? O que ele estava fazendo? Ele estava cavocando o chão Assim, ó A gente queria saber Se o algodão pode nos ajudar Num super experimento Um super experimento? É! Mas talvez ele fique com as patas sujas Não tem problema, Luna Ele precisa mesmo de um banho Ele está lá fora E aposto que vai ficar feliz Em ajudar vocês Obrigada, Dra. Jane Oi, algodão! Agora como a gente vai sujar as patas dele? Luna! Luna! Eu achei um pouco de lama Muito bem, Júpiter! Vamos fazer o algodão pisar nela Aí ele vai limpar as patas de novo? Isso aí é o que a gente vai descobrir Que ótima ideia, Cláudio! É a bolinha favorita do algodão Algodão! Muito bem, algodão Pega a bola Haha, ele não pisa na lama Talvez se a gente chegar mais perto Vai, pega o algodão Conseguimos! Mas por que ele não limpa a pata, Luna? Boa ideia, Cláudio Vai ver, ele tem que estar lá na calçada Que nem antes Vem, algodão Bom menino É verdade! Acho que ele não liga das patinhas estarem sujas E agora? Só existe uma coisa que nós podemos fazer Faz de conta! É! Vamos fazer de conta que a gente era cachorro Daí, vamos descobrir por que eles fazem essas coisas Somos cachorros! Ué, cadê o algodão? Vou chamar ele Hã? Luna! Chúpiter! Cláudio! Quase que eu não reconheci vocês desse jeito Tá todo mundo diferente Somos cachorros! A gente tá aqui pra investigar Hoje você fez uma coisa lá na calçada Com as patas Assim, ó! E depois se coçou numa planta Bem assim Assim mesmo! E a gente queria saber se... O que ele tá fazendo? Não sei Mas pra descobrir por que os cachorros fazem isso Nós temos que fazer igualzinho Que demais! Esse lugar que você cavocou Ficou com o seu cheiro Tem o cheiro de Júpiter mesmo Hum... Bom, será que... Olha, aqui também tem cheiro de Júpiter Então é por isso que você cavocou a terra E se coçou nas plantas? Pra deixar seu cheiro? Claro! Como é que eles iam saber que eu passei ali? Essa é a melhor experiência de todas! Cão, cão, cão Late como um cão Você também vai conseguir Cão, cão, cão Sou tão brincalhão Eu tenho segredo para ser um bom cão Com a minha pata eu me mexo inteiro Danço e me coço por inteiro Posso farejar qualquer canteiro Os cães adoram menos o jardineiro Os cães adoram menos o jardineiro Menos o jardineiro Tá vendo? Posso postar que meu amigo Bob passou por aqui ontem mesmo. E aqui, só um super focinho como o meu poderia adivinhar que o Fifo passou aqui há uma semana. Isso é tão legal. Um cachorro deixa o cheiro para passar o recado para o outro. Venha sentir isso, pessoal. Deixa eu tentar. Não pode olhar. E quando eu falar já, cada um tem que tentar achar onde eu deixei o meu cheiro. Então, já! O algodão ganhou! E aí, pessoal. Como é que foi o experimento de vocês? Foi muito, muito bom! Nós temos que montar um show para a doutora Jane e contar tudo sobre cheirar, coçar e cavocar. Eba! Cachorros se comunicam pelos cheiros. Isso! O focinho deles fareja tudo. Assim eles sabem o que acontece por aí. Eles têm glândulas especiais para ajudar nisso. E gostam muito de deixar cheirinhos para os outros cachorros. Cão, 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 late como um cão. Você também vai conseguir. Cão, 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 sou tão brincalhão. Não tem segredo para ser um bom cão. Com a minha pátria eu me mexo inteiro. Danço e me coço por inteiro. Posso farejar qualquer canteiro. Os cães adoram menos os adeiros. Cão, 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 late como um cão. Você também vai conseguir. Cão, 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 sou tão brincalhão. Não tem segredo para ser um bom cão. Muito bem! Que legal! Ótimo show! Olha! O algodão está cavando o buraco. Hehehe! Hã? Por que os cachorros enterram os ossos? Seria um esconderijo? Talvez seja para plantar e ter mais ossos. Hehehe! São tantas perguntas! Ah, não, algodão! Parece que alguém vai precisar de outro banho. Hehehe! Hehehe! Esse é o show da Luna! Luna, Luna! Esse é o show da Luna! Tudo que a pergunta Luna faz! Porque a luz acende, cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente, será que existe doente? Dá pra andar de trás pra fonte, abacaxi não tem semente. Tudo que a pergunta Luna faz! Eu quero saber! Vocês querem participar de uma aventura? Eu adoro conhecer lugares novos! Observar os animais! Isso é muito legal! Quantos lugares lindos! Isso é incrível! Hehehe! Essa brincadeira é muito legal! Essa é a melhor experiência de todas! Esse é o show da Luna! Luna, Luna! Esse é o show da Luna! Tudo que a pergunta Luna faz! Porque a luz acende, cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente, será que existe doente? Dá pra andar de trás pra fonte, abacaxi não tem semente. Tudo que a pergunta Luna faz! Esse é o show da Luna! Luna, Luna! Subindo! Vem, vamos logo, pessoal! Vamos correr! Vamos! Mais uma subida! Oba! Subida! Uhul! Você consegue! Nem é tão grande! Já cheguei! Eu vou mais devagar com você, Júpiter, ok? Pode ir, Luna! Eu e Júpiter não estamos com pressa! Né, Júpiter? É! Hihihi! Nossa! Olha, um balão! Que demais! Eu nunca andei de balão! Vamos segui-lo! Ai, não! A rua acabou! Claro que acabou! Essa é uma rua sem saída! É! Daí não tem jeito! Hihihi! Se a gente tivesse ido pela minha rua, dava pra ter seguido mais em frente! Onde tá o balão? Ele voou pra lá! Mas a rua acabou! Tchau, tchau, balão! E aí? Quem quer andar de skate comigo? Ela nem esperou a gente responder a pergunta! Eu tenho que ir pra casa! É! E eu não tô com vontade de andar de skate agora! E eu tenho aula de piano! Tá quase na hora! Tchau, Luna! Tchau, Júpiter! Tchau, Igor! Ei! Espera por mim que eu também tenho que ir embora! Tchau! Tchau, Tom! Tchau, Igor! O Claudio não vai acreditar que a gente viu um balão de verdade! É mesmo, Júpiter! Vamos pra casa contar pra ele! Claudio, você não vai acreditar nisso! A Luna, a Alice, o Tom, Igor e eu... A gente viu um balão de verdade! Ele voou, Claudio! Puxa, não ia ser muito legal a gente ver mais balões? É mesmo! Já pensou? Um monte de balões coloridos no céu? Luna, aonde fica o motor do balão? Ele deve ter um motor, né? Provoca que nem um avião! É que, na verdade, o balão é diferente do avião, Júpiter! Será que ele só precisa de vento pra voar? O que será que faz o balão subir lá pro céu? Eu quero muito saber! Eu quero saber Por que o gato mia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que está acontecendo Eu vou descobrir Júpiter, Cláudio Vamos descobrir como os balões Sobem lá para o céu Eu acabei de ter uma ideia Para um experimento perfeito para isso Vem! Tcharam! Aqui está o nosso lindo balão Pena que a gente não tem Nenhuma bexiga de festa Daí ia ser mais legal ainda Tudo bem, Júpiter Podemos fazer sem as bexigas mesmo Vai ficar muito legal Você vai ver O que é isso, Luna? São saquinhas de areia Que ajudam o balão a ficar no chão Até que ele esteja pronto para voar E agora? Como ele vai voar? Com o vento Hora do nosso balão subir! Já sei por que ele não está voando Você esqueceu de tirar o saquinho de areia Ah, é mesmo? Não está funcionando A gente tirou o peso extra Encheu o lenço de ar Fez vento Hum, o que está faltando? Também não sei, Cláudio Não entendo por que o nosso balão não está voando Mas tem um jeito da gente descobrir isso A gente vai fazer de conta Que a gente era balão E entender o que precisamos fazer Para o balão subir lá para o céu Não é legal? Eu quero ser um balão bem colorido Somos balões Júpiter, você ficou bem bonito E bem colorido Você ficou bem peludo Eu não sou peludo Estamos amarrados Não podemos voar sem soltar as cordas Como vamos fazer? Boa ideia, Cláudio Agora só temos que soltar o saquinho de areia Para podermos subir lá para o céu É para já Será que minha roupa peluda de balão Que está me fazendo sentir esse calorão? Também estou com calor Eu também Olha O calor está vindo de dentro da gente Quem fez essa fogueira no nosso balão, Luna? Acho que não é uma fogueira Eu tenho um também É, tem sim Mas pelo jeito é esse ar quente do fogo Que está fazendo a gente subir cada vez mais para o céu Oh, parece que ele deixa a gente mais leve Então é por isso que a gente sobe? Por causa desse ar quente dentro do balão? A gente sobe por causa do ar quente E voa por causa do vento Mais balões Acho que é um desfile Sobe, sobe, esquenta Esquenta, a gente sobe Como assim a gente aquece e sobe? Calma, gente Explica, não se afobe É que fora do balão o ar é frio e pesado Já o ar de dentro do balão é leve e quente Tão leve e tão quente Que levanta a gente Eu não disse E bate o vento, a gente voa Se a rajada for boa Dá pra ir até Lisboa Sobe, sobe, esquenta Esquenta, a gente sobe Usa o queimador, Júpiter O queimador, Cláudio Hora das notas, amigos Hora das notas Aterrissar Eles estão deixando o ar quente sair pra descer Quero deixar o ar sair também Tô curioso pra saber minha nota Será que tem mais algum balão peludo por aí? Essa é a melhor experiência de todas A descida do balão luna foi ótima, né, Cláudio? Vou dar nota 10 Duas notas 10 Isso é muito divertido E agora já sabemos como o balão sobe lá pro céu Os balões sabem que o ar quente dentro deles É mais leve do que o ar do lado de fora Você está certíssimo, Júpiter Dez pra você também É, só nota 10, só nota 10 Balão Júpiter é nota 10 Balão Júpiter, balão Cláudio O que acha de nós fazermos um show de balões pra Alice, pro Tom e pro Igor? Legal! Tá todo mundo aí Bom, então, podemos começar! Excelente trabalho Este balão ficou muito bom Obrigado Eu sou um balão Bem-vindos a bordo Aqui embaixo temos o cesto, nossa cabine Aqui acima, o queimador É ele que faz o calor Mais acima, o envelope Quando ele enche de ar quente A gente sobe Para o céu O ar quente é o que faz a gente subir Mas como ele sobe? Sobe, sobe, esquenta Esquenta, a gente sobe Como assim a gente aquece e sobe? Calma gente, explica, não se afobe É que fora do balão o ar é frio e pesado Já o ar de dentro do balão é leve e quente Tão leve e tão quente Que levanta a gente Isso foi incrível! Essa música é demais! Perfeito, Júpiter! Muito bem! Ei, será que tem mais sanduíches? Fantástico, Luna! Foi um show excelente, viu? Eu acho que eu nem pisquei Foi muito bom mesmo! Nem piscou o olho? Como assim? Dá pra ficar sem piscar? Quantas vezes piscamos os olhos por dia? Deve ser mais de cem vezes Ou mais mil? Ou um milhão? Ou será que mais? Muito curioso! Quantas vezes a gente pisca em um dia? Por que será que a gente pisca? São tantas perguntas! Esse é o show da Luna Luna, Luna, Luna Esse é o show da Luna Tudo que a pergunta Luna faz Porque a luz acende Cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente Será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente Abacaxi não tem semente Tudo que a pergunta Luna faz Esse é o show da Luna Eu quero saber! Vocês querem participar de uma aventura? Eu adoro conhecer lugares novos! Acho que eu tô cansado! Já sei! Vou preparar um lanche Pra gente repor as energias Eu tive uma ideia! E se a gente fizer aquele Quijo gostoso Que o Vovu faz na fazenda? É! Pode ser queijo mussarela? Claro, Júpiter! Vai ser muito divertido! Saindo um sanduíche de queijo! Esse é o show da Luna Luna, Luna Esse é o show da Luna Tudo que a pergunta Luna faz Porque a luz acende Cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente Será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente Abacaxi não tem semente Tudo que a pergunta Luna faz Esse é o show da Luna Luna, Luna O grande astro Tudo bem aí, Cláudio? Lá vamos nós! Oi, Tom! Oi, Luna! Oi, Júpiter! Vem, Júpiter! Vem, Júpiter! Tó indo! Ufa! Tó tão quente! Tó com sede! Eu também, Júpiter! Vem, Júpiter! Ai, tô tão quente! Tá sim! Bem quente! Luna, quem nasce em Marte é marciano, né? É! E quem nasce na Terra é terreno, né? Quem nasce no planeta Terra é terráqueo! E no Sol? Como chama quem nasce no Sol? Hum... Eu acho que ninguém nasce no Sol, Júpiter! Não! Mas ele é um planeta, né? Não! O Sol é... É o Sol! Mas... É... O que será que eu sou? Eu quero saber! Eu quero saber! Por que o gato mia! Verde por fora, vermelha por dentro é a melancia! Eu quero saber! Não quero dormir! O que tá acontecendo eu vou descobrir! O Sol pode ser um cometa! Não! Ele deve ser um... Asteróide! Mas e se ele for um planeta? Já sei! A gente tá pertinho do Edson! Vamos pedir pra ele ajudar a gente! Certeza que ele sabe o que o Sol é! Oi, Edson! O Cláudio estava com saudades! Oi, Cláudio! Quanto tempo, amigo! Oi, Edson! Oi, Júpiter! Oi, Luna! Mas que visita boa! Vocês querem fazer alguma pergunta pra mim? Queremos! O Sol é um planeta? Hum... Vamos descobrir juntos! Onde está o Sol? Aqui! Aposto que quem nasce no Sol deve usar o maior o tempo todo! E viver na piscina direto! Porque é muito quente! Uau! Deve ser super legal! Se vocês querem saber o que é o Sol, eu acho que eu tenho uma coisa aqui que vai ajudá-los nessa descoberta! Onde ele foi? O que é? O que é? Eu quero ver! A gente pode usar o que tem aqui dentro no nosso experimento? Claro que podem! Mas você nem abriu a caixa ainda! Pode ser de comer! Não é de comer! Espere um momentinho que eu volto já já! WIIAU! Nossa! Que é isso, Luna? É o sistema solar, Júpiter! Olha que lindo! E esse grandão, amarelo... bem aqui no meio, é o Sol! E este botão aqui? HAH! Ele se mexe em... Ahhhh! Eles estão em órbita! Não, Cláudio! Não são só bolinhas! São planetas! Será que tem gente morando neles? Se tiver, eles devem ser bem pequenos! Tipo formigas! Vou fazer umas anotações! Você pode fazer umas fotos? Esse experimento vai ser perfeito! Nossa! O sol é muito grande! É mesmo? E ele está perto da Terra! Luna, olha esse planeta aqui! Ele é igual à Terra! É! Parece que eles têm o mesmo tamanho! Curioso! Por que o sol fica no meio de todos os planetas? Ele deve ser importante, hein? É sim! O sol é muito importante! Vocês sabem o que acontece quando a Terra dá uma volta completa ao redor do sol? Hein? Fica de noite? Não, Júpiter! O dia e a noite é a Terra girando em torno dela mesma! Tipo assim! Agora este movimento aqui é outro! E quando a Terra que estava aqui vai para lá, dando uma volta inteira em torno do sol, Isso quer dizer que um ano se passou! Legal! É o aniversário da Terra! É! Se eu fosse um planeta, eu ia querer ser o planeta Júpiter! Ele é menino, moa! Acho que tem alguém aqui querendo ser um furão marciano! E eu queria ser a Terra! E girar! E girar! Tive uma ideia! Para descobrir o que é o sol? É! A gente vai fazer de conta que era planeta! Eu vou ser a Terra! O Claudio vai ser o planeta Marte! E eu vou ser o planeta Júpiter! Somos planetas! E eu sou Marte! E eu sou o Júpiter! E a Luna é a Terra! Sou tão azul! A gente está girando! Acho que eu estou ficando meio enjoado! Olha como eu sou grande! Eu sou gigante! É mesmo! E o Claudio é ainda menor que eu! Eu sou o maior de todos os planetas! É nada! O planeta Sol é muito maior que você! Alguém aqui me chamou de planeta? Foi ele! Oi, Sr. Sol! Nós somos da Terra! Eu sou a Luna! Aquele Marte é o Claudio! E o Júpiter é meu irmão! É! Eu sou o Júpiter! E também me chamo Júpiter! Mas você não é um planeta? Não! Vocês acharam que eu era um planeta? Mas é quase sempre assim! Muita gente sabe quem eu sou! Mas não sabem o que eu sou! A gente sabe que você é o Sol! No céu tem planetas, meteoros, asteroides, cometas e... Estrelas! Estrelas! E estrelas têm luz própria! Que nem o Sol! Seu Sol! Por acaso você é uma estrela? Como o Sol pode ser uma estrela? Eu sou o Sol! Eu sou o Sol! Ele é mesmo! Eu nunca imaginei isso! Sol, 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 eu sou o Sol! É, é, é o Sol estrela! Epa, é, 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 é! Ele não é um planeta! Eu sou o Sol, Sou grande e radiante! Da Terra não estou distante! Minha luz viaja adiante! Eu brilho sem parar! Sempre forte e constante! Que esconde a luz brilhante de outras estrelas tão distantes Tudo bem, tudo bem, de dia a sua luz nos esconde Mas de noite a gente volta pra quebrar e brilha sem cessar Sim, sim, eu sou uma estrela Não sou cometa, nem asteroide, nem planeta Eu sou o Sol Luna, tô com frio É porque você ficou muito longe do Sol Aqui tá bem pertinho e quentinho Vem pra cá, Júpiter É melhor sair do vento, Júpiter Edson, Edson, a gente descobriu o que o Sol é O Sol é uma estrela Oh, é mesmo? Aham Edson, eu, o Júpiter e o Cláudio vamos fazer um show muito legal pra você Vamos fazer um show? Você é Júpiter Oi, Edson, eu sou o Sol Belo desenho, Luna Obrigada, Edson Fui eu que ajudei a Luna a pintar o Sol Eu sou o planeta Júpiter Meu desenho ficou lindo Não era sua vez ainda, Júpiter O Cláudio era antes de você Marte vem antes de Júpiter É mesmo, esqueci Sou o Sol, sou o Sol, eu sou o Sol É, é, é o Sol, a estrela Epa, 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 epa Ele não é um planeta Eu sou o Sol Sou grande e radiante Da Terra não estou distante Minha luz viaja adiante Eu brilho sem parar Sempre forte e constante Que esconda a luz brilhante De outras estrelas tão distantes Tudo bem, tudo bem Dia a dia sua luz nos esconde Mas de noite a gente bota pra quebrar E brilha sem cessar Sim, sim, eu sou uma estrela Não sou cometa, nem asteroide, nem planeta Eu sou o Sol Muito bom, muito bom É isso mesmo O Sol não é cometa, nem planeta, nem poeira espacial O Sol é uma estrela Uma estrela grande e brilhante Poeira espacial? Tem poeira lá no espaço? Como ela foi para lá? São tantas perguntas! Esse é o show da Luna Luna, Luna Esse é o show da Luna Tudo que a pergunta Luna faz Porque a luz acende Cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente Será que existe doente? Dá pra andar de trás Pra frente Abacaxi Não tem semente Tudo que a pergunta Luna faz Esse é o show da Luna Eu quero saber Vocês querem participar de uma aventura? Eu adoro conhecer lugares novos E se a gente fizer de conta Que a gente era astronauta E fosse visitar a Lua? Uau! Que delícia Plotuar aqui no espaço Onde é que a gente está? Na Lua Vocês estão na Lua Que incrível! Essa é a melhor experiência de todas Esse é o show da Luna Lula, Luna Lula Esse é o show da Luna Tudo que a pergunta Luna faz Porque a luz acende Cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente Será que existe doente? Dá pra andar de trás Pra frente Abacaxi Não tem semente Tudo que a pergunta Luna faz Esse é o show da Luna Luna, Luna Pula, pula, pipoca Passa a bola Passa essa bola Agora, agora, vai Vai, Júpiter Você tem que lançar a bola Espera Cesta Boa cesta Ah, eu sou muito bom de basquete Agora é minha vez de fazer cesta Vai, Cláudio Ei, alguém aí vai querer uma pipoquinha? Luna, você vai comer toda a sua pipoca Porque eu posso te ajudar Mas você nem acabou de comer a sua É, mas eu sei que eu vou querer mais Olha só que pipocona Luna, como será que o milho vira pipoca? Eu sei que tem que ser um tipo de milho especial Mas alguma coisa acontece dentro da panela E ele entra como milho E sai como pipoca Mas o que será que acontece dentro da panela para o milho virar pipoca? Como isso acontece? Eu quero saber! Eu quero saber Por que o gato mia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que está acontecendo Eu vou descobrir Tive uma ideia para um experimento Vamos precisar da minha panelinha transparente A tampa E alguns grãos de milho Eba! Nós vamos fazer pipoca! Vamos colocar os grãos E ver eles estourarem Legal! A gente vai conseguir ver tudo nessa panela aí Mas como a gente vai fazer a pipoca sem o fogão? Não precisamos de fogão O sol bate o dia todo no degrau Olha só como está quente Está bem quente Está parecendo até um fogão Um fogão natural Agora é só esperar Essa pipoca não está virando pipoca E também não tem cheiro de pipoca E nem ficou quente Agora o papai e a mamãe já devem ter comido toda a pipoca A gente ficou sem pipoca e sem saber por que elas estouram Puxa! Mas a gente vai comer pipoca Quer dizer, melhor ainda Nós vamos brincar de ser pipocas! Pipocas? Isso! A gente vai fazer de conta que era milho E vamos virar pipoca Pipoca Júpiter, Pipoca Cláudio Se preparem para entrar na panela Somos milhos de pipoca Que barriga mais dura A gente está todo duro É! O milho de pipoca é muito duro mesmo Iguais os milhos que não estouram quando o papai faz pipoca Eles estão patinando Os milhos patinam da gordura dentro da panela Isso é incrível! Eu quero patinar também Ah, hora de mexer, pessoal! Isso me deixou meio tonto! Quem aí quer ganhar uma cabeleira? Tá, Belena? Luna, Luna, tô sentindo uma coisa dentro da minha barriga! Tá doendo? Tá coçando! Ficou sendo engraçado! É mesmo, a minha também tá coçando! Tem alguma coisa na minha barriga me fazendo cócegas! Isso é engraçado! Essa é a melhor experiência de todas! Dez, nove, oito! Ah, eles tão jogando bingo e nem deram uma cartela pra gente! É uma contagem regressiva! Três, dois, um... Feliz Pipoca Nova! Feliz Pipoca Nova! Feliz Pipoca Nova, Claudio! Eu queria saber por que será que a gente ainda não virou Pipoca! Vamos ver o que está acontecendo! Vapor! Quer dizer que tinha água? Onde? Dentro do grão de milho, Claudio! Hã? Feliz Pipoca Nova, Claudio! Eu sou Pipoca! Feliz milho velho, Júpiter! Não só milho velho! Então é isso! Com esse calorão, a água dentro da gente vira vapor e faz a cascadura do milho explodir! E é aí que a gente vira Pipoca! Feliz Pipoca Nova, Luna! Obrigada, Claudio! Cabeleira legal, Luna! Eu sou o único que ainda não vira Pipoca! Feliz Pipoca Nova, Júpiter! A gente era milho, já pipoca Nossa água evaporou E o milho rompeu com a pressão Agora somos pipocas Cantando e dançando essa canção A gente era milho, já pipoca A gente era milho, já pipoca A gente era milho, já pipoca A gente era milho O sabor você escolhe Salgado ou doce, a gente explode A panela fica quente, viu patota? E o milho vira pipoca Tem que ficar quente pra explodir 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 O milho tem que estar muito, muito quente Minha cabeleira tá bonita? O que você acha, Cláudio? Vem, Júpiter, vamos arrumar a sua cabeleira E convidar o papai e mamãe pra nossa festa da pipoca Papai, mamãe, essa é a festa da pipoca E nós vamos cantar uma música muito, muito legal pra vocês Né, Júpiter? É, a gente vai contar a história das pipocas Você sabe como a pipoca estoura, pai? Ah, eu sei sim, ela faz pop Não é nada disso Ai, papai A gente era milho, já é pipoca A gente era milho, já é pipoca Nossa água evaporou E o milho rompeu com a pressão Agora somos pipocas Cantando e dançando essa canção A gente era milho, a gente é pipoca A gente era milho, a gente é pipoca A gente era milho, a gente é pipoca A gente era milho, o sabor você escolhe Salgado ou doce, a gente explode A panela fica quente, viu Patata? É, muito bem, muito bom Olha a minha cabeleira, mãe Nê A gente virou pipoca Papai, mamãe, vocês também querem virar pipoca? O papai tá parecendo aquele milho lá da panela Dá mesmo Parece que alguém aqui ainda não virou pipoca Ixi, Cláudio, você ainda não estourou Você tem que colocar a cabeleira A festa estava muito boa Mas acho que tá faltando só uma coisinha O que, pai? Eu sei, eu sei Pipoca! Isso mesmo, Júpiter Agora vamos levar essa festa pra cozinha A gente pode fazer pipoca doce dessa vez, pai? Hum, deixa eu pensar Tá bom Eba! Eu adoro pipoca doce Mas quem quiser comer pipoca vai ter que ir pulando daqui até a cozinha Curioso Por que será que os insetos ficam sempre voando em volta da luz? Será que eles estão com frio? São tantas perguntas! Feliz pipoca nova, mamãe Feliz pipoca nova, papai Feliz pipoca nova, Cláudio Ei, esperem por mim! Esse é o show da Luna Luna, Luna Esse é o show da Luna Tudo que a pergunta a Luna faz Porque a luz acende Cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente Será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente Abacaxi não tem semente Tudo que a pergunta a Luna faz Esse é o show da Luna